E uma das estrelas da abertura oficial dos Jogos, a Tocha Olímpica, está no Brasil e nós vamos saber por onde ela anda. Hoje ela passou o dia no estado do Paraná. Primeiro foi recebida pelos moradores de Matelândia, depois seguiu para a Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, onde passa a noite e amanhã fica o dia todo. Faltam 36 dias para os Jogos Olímpicos e 69 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!